Bem-vindo ao canal Coisas do Meyer. Hoje eu vou mostrar para vocês a construção de uma floreira feita com cano de PVC e madeira. Ficou muito bonita. Vejam só. Vamos à construção. Eu utilizei um cano de esgoto de 100 milímetros com aproximadamente 90 centímetros de comprimento. Não precisa ser um cano novo. Pode ser um cano velho. Mas tem que estar bem limpo. Esse, como estava muito velho e sujo há muito tempo já na rua, eu tive que lixar e limpar ele antes. Eu fiz esses cortes embaixo para não precisar usar um tampão. Depois você vai ver como eu fiz para fechar. Agora eu estou marcando o tamanho das janelas onde eu vou colocar as flores. São seis janelas, mas você pode fazer maior ou menor, de acordo com o tamanho do cano que você tiver ou com o tamanho que você quiser fazer a floreira. Pois, mesmo que ela fique um pouco maior ou um pouco menor, ficará muito bonita. Essa marcação eu fiz apenas para estimar o tamanho de cada uma das janelas. Se você não entendeu, não se preocupe. Na próxima etapa vai ficar tudo muito mais claro para você. Agora eu vou fazer um corte de aproximadamente 8 centímetros em todas as marcações que fiz anteriormente. Vejam só. É um corte para cada janela. Agora eu vou mostrar como fechar o fundo sem precisar de um tampão. Eu aqueci no fogo onde eu fiz os cortes e vou dobrando cada um dos cortes para dentro. Cuidado para não queimar os dedos, pois apesar do PVC amolecer com muito pouco calor, ainda é possível causar um acidente. Cuidado para não aquecer o cano demais, pois ele aquece muito rápido e pode até mesmo pegar fogo. Veja que agora eu vou começar a parte das janelas. Eu aqueci e agora com uma outra ferramenta. Eu já vi gente usando martelo, eu estou usando alicate para fazer isso. Veja que eu aqueço e empurro uma parte para dentro. Aqueço e empurro para dentro. Já é possível ver as janelas onde eu vou colocar as plantas. E fiz isso em todo o cano, em todas as três janelas. Agora é só lixar para tirar as rebarbas. E depois pintar. Eu utilizei um fundo branco. Vejam como ficou. Enquanto a tinta está secando no cano, eu vou fazer os cortes da madeira. Estes serão os taquinhos laterais que prenderão o cano na madeira. Estes taquinhos tem aproximadamente 10 centímetros. Cada um. Por dois, por dois. Vejam só. Serão necessários apenas seis. Também serão necessários três sarrafinhos que prenderão o cano na frente. Você vai ver isso mais tarde como ficou. A tábua do fundo eu fiz um detalhe em forma de coração. Para deixar um pouco mais bonita a peça. Vejam só como ficou. O corte do desenho eu fiz com a serra tico-tico. Acabou ficando mais bonito do que eu esperava. A intenção não era lixar jamais a peça. Pois eu queria que ela ficasse um pouco rústica. E mostrasse bem os desenhos da madeira quando eu passasse o betume. Agora eu estou fazendo a marcação para a colocação dos taquinhos que segurarão o cano. Note que estes taquinhos devem coincidir com as janelas. Pois se não ficarão na frente das plantas. Nas partes de madeira eu apliquei betume. Este é um betume que comprei em uma loja aqui próximo de casa por aproximadamente seis reais. Apliquei ele com uma pequena esponja. Eu nunca havia utilizado betume antes. E ficou mais bonito do que eu esperava. No final eu precisei tirar os taquinhos para aplicar o restante do betume. Pois eles começaram a atrapalhar. Na próxima etapa eu vou mostrar a pintura do cano. Eu pintei o cano com verniz e com betume. Espalhei com a esponja mesmo uma faixa preta com betume e uma faixa marrom com verniz. Deixando que uma tocasse a outra. De maneira a parecer uma madeira envelhecida. Vejam só. Agora estou aplicando o betume. E logo em seguida aplicarei o verniz. Sempre alternando. Algumas vezes passando até mesmo o verniz por cima do betume ou o betume por cima do verniz. Finalizado. Vejam só como ficou. Agora eu vou iniciar a parte de prender o cano na madeira do fundo. Para isso eu vou recolocar os taquinhos que tive que tirar anteriormente. Pois como eu disse, precisei retirá-los pois estavam atrapalhando na aplicação do betume. Nessa etapa, cuidado para não arranhar o cano, pois pode estragar a pintura. Apenas a travessa de baixo eu prendi com parafuso. As demais eu prendi com prego mesmo. Para prender o cano eu utilizei parafusos. Veja que eu fiz um buraco no cano de PVC com uma broca chata, pois é mais comprida. Depois coloquei um parafuso. Para conseguir alcançar o buraco com o parafuso, eu coloquei um ímã manchal de fenda e coloquei o parafuso lá dentro. Apertei e finalizado. Fiz a mesma coisa no meio do cano. Nessa imagem é possível ver como eu prendi com pregos a travessa, ali onde eu botei o dedo. Na parte de baixo o cano ficou um pouco mais largo, o que deixou a peça um pouco torta. Então para resolver isso, cortei um pedaço do taco de baixo. E tirei o excesso com formão, de maneira a se encaixar no cano. Parafusar novamente no lugar e fazer um furo para prender na parede. Agora eu vou começar a colocar a terra dentro do cano, primeiro até a primeira janela. Tire a planta e coloque ela com cuidado. Tire o mínimo de terra possível, pois o ideal é que a planta tenha o máximo de terra original. Essa planta que eu estou colocando agora é um pé de morango. Vai ficar muito legal um pé de morango na minha floreira. Após colocar a planta, coloque terra até a janela seguinte. E então coloque a planta. E depois mais terra até a próxima janela e a planta de novo. Como eu disse antes, tire o mínimo de terra possível. Encaixe as plantas, mais terra, mais planta. E agora a última planta de janela. Pois a última planta será a samambaia em cima. E vejam só como ficou. Ficou muito legal. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, inscreva-se, comente, compartilhe com seus amigos e deixe o seu joinha. É um pequeno gesto, mas ajuda muito na divulgação. E se tiver algo que gostaria de ver sendo feito aqui no canal, deixe a ideia nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo e tenha uma ótima semana. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma